Bom dia pessoal, eu estava assistindo alguns vídeos políticos esta manhã que falavam da política e lendo também alguns jornais é vergonhoso, vergonhoso a situação que o nosso país vem passando e muito pior, alguns elementos que se dizem brasileiros e patriotas fazendo um complô geral contra a nação brasileira isso aí eu estou falando um tom mais elevado de voz e vocês estão vendo, porque estou realmente revoltado com o que vejo acontecer no Brasil agora, eu gostaria que as pessoas que assistirem esse vídeo não se acovardem, passe esse vídeo adiante não é para que vote amanhã ou depois em Lula ou que vote em fulano de tal ou Beltrano ou Cicrano não é isso, é que vocês tenham um pouco de dignidade, certo? que a brasilidade entre dentro de vocês mas vou ao tema esta manhã, já desde ontem para cá o temerário, vocês lembram do usurpador de poder que fez tudo, fez tudo maconado com Eduardo Cunha para que tirasse Dilma do poder alegando uma pedalada fiscal quer dizer, uma coisa mínima uma coisa única com invenção esse governo que está na verdade, esse desgoverno que está atuando no momento já fez já deu várias pedaladas e continua aí tem por mais de 150, 160 pedidos de impedimento e o seu Rodrigo Maia com aquela bunda gorda sentou em cima de vários e agora esse nordestinozinho que depõe contra o Nordeste depõe contra seu Estado certo? esse tal de Arthur Lira já deixou-se acumular essa quantidade mas isso é um copicho de Bolsonaro agora veja bem o que esse Michel Temer está fazendo ele agora ele é o puxa-saco número um desse desse mandrião que desgoverna o nosso país certo? desse vagabundo porque ele não trabalha se vocês puxarem lá na é o dia do do presidente entre lá na presidente da república na página e veja veja o horário de trabalho dele geralmente três horas e despacho até três e meia e aí você termina acabou entendeu? agora o Michel Temer o vampiro brasileiro agora quer anistiar pedir a Lula no caso de sua eleição que vai ser eleito no dia 13 e em primeiro turno quer pedir a Lula que anistie anistie esse canalha esse canalha que matou essa quantidade de brasileiros que vocês viram aí certo? ele matou indiretamente porque ao você não comprar vacina no tempo hábil você está ajudando ao óbito daquele elemento daquele indivíduo dos indivíduos no caso aí então eu já falei no vídeo anterior mais de 400 mil pessoas poderiam estar viva poderia ser um parente seu um vizinho um amigo né que foi embora o que que esse esse canalha desse vampiro brasileiro usurpador de poder o que que esse pilantra né quer chegar a Lula pra que anistie esse mandrião a esse a esse malévolo a esse infeliz certo que foi a vida toda do baixo clero dois anos como vereador 28 anos como deputado federal e nada fez nada fez e muito menos fez aliás fez negativamente pelo Brasil vocês viram agora ultimamente no velório da rainha Elizabeth a vergonha que o Brasil passou vocês viram agora né na ONU a vergonha que esse pilantra fez e representando o Brasil porque ele ele tem que respeitar o cargo isso faz parte da liturgia do cargo não é favor você tem que ser um certo decoro esse pilantra não sabe o que é isso porque ele tem no máximo no vocabulário dele 500 palavras deve ser isso então eu gostaria se vocês puderem passar esse vídeo adiante não é pra que me dê crédito não é pra que me dê like eu não preciso disso eu não quero é simplesmente que as pessoas se conscientizem de como anda o Brasil só assim o brasileiro pouco a pouco vai se politizando e por que eu estou dizendo isso a vocês eu estava conversando a pouco com uma amiga minha e nós vemos o seguinte no Brasil um conhecido meu disse o seguinte a minha filha quando você mandou um vídeo dos Estados Unidos ela achou a maravilha da limpeza das ruas americanas não pensem que é sempre assim ou que todos os lados são assim não é mais comparado com o que a gente vê no Brasil agora por que que funciona porque o poder público é atuante pra começar aqui cada policial tem um uma uma viatura seja ela aquela moto Harley Davidson seja ela a patrulha não é então eu hoje por essa manhã fui a clínica e no trajeto de três quarteir onze e meio dois policiais em patrulhas passaram por mim se eu estivesse cometendo alguma infração de jogar simplesmente uma lata de coca cola ou de refrigerante no chão esse policial teria parado porque o poder público é atuante o que não acontece no Brasil eu já vi em crianças ao lado das mães ou das avós jogarem uma latinha de plástico que eu digo latinha de plástico já é o cúmulo né um recipiente plástico de suco ou de danone no chão ao lado do policial ele simplesmente não fala nada a mãe tampouco repreende a criança e aí segue né é isso mesmo como já dizia Nelson Rodrigues é só boa tarde